O Boruto é um dos personagens mais casca-grossa do universo de Naruto, então eu resolvi fazer um desafio muito legal com ele no Naruto Storm Connections. Cada partida que eu vencer, o Boruto evolui. E lembrando, eu vou estar jogando todas as partidas no modo ranqueado online, então isso vai ser muito difícil. Vejam todos bem-vindos ao nosso Evoluindo o Boruto. Bom, rapaziada, e pra jogar a primeira partida, eu tô aqui com a minha equipe, que é o Boruto, a Sarada. E o Naruto sendo o primeiro Boruto e a primeira Sarada, e o Naruto da fase inicial de Boruto. E meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu peguei um cara que tem um time de Ryuga, e Ryuga é um absurdo de rápido, é um absurdo de rápido. Mas beleza, nossa, a Hinata é nível 70, galera, meu Deus do céu, eu não quero nem pensar como esse cara que joga de Hinata, véi. Mas beleza, então, eu já vou começar aqui soltando a Sarada, eu sabia que ele ia fazer isso. Vamos aqui, ele vai ficar spamando a Hinata, né? Provavelmente, galera, esse cara vai jogar spamando de Hinata, é, esse cara vai jogar spamando de Hinata aqui. Quem joga assim de Hinata é isso, galera. Ih, tá sem Kaminari? Tá sem Kaminari? Então eu já vou mostrar o Ultimate do Boruto. Tá sem Kaminari, eu já mostro o Ultimate do Boruto, galera. Olha isso, esse Ultimate é muito lindo, mano. Nossa, olha. Esse é da hora, esse é top, galera, esse é top. Demorou, carrega aqui um pouquinho até levantar, solta lá o Naruto, pra encher o saco, foge aqui um pouco. E rusha agora. Ai, beleza. Opa. Vem, Sarada. Esse suporte da Sarada, galera, é bem bom, mano. Boa. Ai, eu tentei soltar o Rasengan aqui, mas não deu muito bom, não. Vamos. A Hinata é muito rápida, mas tem só um Kaminari, ela. Tá sem Kaminari, galera, mas eu tô sem Chakra. Ai. Boa, Naruto. O Naruto salvou nós, mano, mas eu não consegui completar. A Kaminari dela voltou, se bem que o meu voltou também. Beleza. Vamos. Tá, galera. No quesito Kaminari aqui, ela tá sem. Nossa, tá sem. Nossa, rapaziada. Agora ela sem Kaminari aqui, mano. Vamos. Opa. Ai, eu não posso tomar golpe, galera. Ah, jogou o certo do certo com a Hinata, rapaziada. Esse round tava até que intuito pra eu vencer, mas jogou o certo do certo com a Hinata. Vamos lá, Naruto. Ela vai fazer isso, galera. Vai dar aquela... Vai dar aquela famosa... Calteirada com a Hinata, né? Que todo mundo dá a famosa calteirada com a Hinatinha, né? Opa. Beleza, vem, Sarada. Salva nós aí. Opa. Quase caí em dois oito trigamas aqui, galera. Aí complica. Nossa, mas ter usado aqui... Vamos. Ter usado logo ali o assist, mano. Vamos. Ah, não era pra completar, galera. Ai, tá dando uma pequena queda de FPS, velho. Tá, vamos lá, Boruto. Ah, era pra continuar nele. Era pra ter continuado... Vamos, salva nós aqui. Beleza. Ah! Não, se eu perder esse round aqui, galera. Vai ser puro vacilo, mano. Eu vou ter que fo... Eu vou ter que dar uma focada aqui. Vamos. Eu vou ter que dar uma focada aqui. Ih, tá sem Caminari. Vamos. Vamos. Beleza. Boa. Vamos. Boa, beleza. Consegui ganhar o round, galera. Ufa. Vamos lá, Naruto. Beleza. Uh! Ah, ainda caí. Mesmo assim, velho. Eu tenho que tomar cuidado. Ela vai dar essa pequena flodada, galera. Nossa, mas gastou... Gastou um Caminari nisso. É loucura, galera. Vai lá, Naruto. E agora eu vou. Boa. Boa. Beleza. A Sarada... Salva nós aí, Sarada. Ah, que isso, mano. Ih, tá sem Caminari. Vamos. Ai. Ah. Eu sabia que ia fazer isso, galera. Nossa, mas ela soltou logo. Beleza. Tá, eu tô com mais Caminari, mano. Mas o problema é esses... Quando vem todos os... Quando vem todos esses trigama aqui, galera. Ah. Nossa, a minha vida é pra dela, mano. Beleza. Eu tenho que recuperar agora, rapaziada. Ah, a Sarada... Eu não consigo continuar o combo com ela. Beleza. Vamos. Vamos. É muito ruim continuar o combo com a Sarada, galera. Olha lá. Eu não consigo continuar com a Sarada. Ela completa. Boa. Vamos. 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 Tá, dá pra continuar. Uh. Uh, moleque. Caraca, fiquei intensaço, mano. Pô, essa Sarada é muito ruim, galera. É, eu acho que ela não... Eu não tava conseguindo continuar o combo com ela. Mas, caraca, moleque. Mano, essa aqui foi... Foi absurdo, galera. Foi absurdo, mano. Mas, beleza, mano. Conseguimos vencer a primeira aqui do dia. Ih, numa partida eletrizante, cara. É muito difícil jogar contra quem joga de time de Hyuga. É um time muito rápido. Na hora que ela solta os três fazendo oito trigamas, galera. É, a rotação, no caso, é difícil, mano. Quando pegou ali a rotação dos três ali, foi embaçado. Mas vamos lá que o Boruto vai evoluir pela primeira vez, galera. E, bom, já que a gente jogou com esse Boruto, chegamos à vez desse Boruto aqui da ferramenta ninja científica. A equipe dele provavelmente vai ser a Sarada, já com o Shidori. Caraca, eu não lembrava que... Que na prova Chunin, a Sarada já tinha Shidori. Isso eu não lembrava, mas vamos lá. Sarada do Shidori e Mitsuki, né, galera? Não poderia ser outro. Na prova Chunin, tem que ter Boruto, Mitsuki e Sarada. Dessa vez, o meu time tá bem mais forte, rapaziada. Nossa, mano. Eu tô... Galera, eu vou gravar isso daqui só pra ver no que dá, mano. Porque eu vou jogar logo contra um subchefe Jonin. Onde o time dele é o Sasuke e o Baruto. O Baruto é triste, né? Mas o Naruto Barinhon, meu Deus do céu. Esse cara é uns 10 rank acima do meu, galera. Nossa, eu não quero nem imaginar como ele deve jogar, mano. Vamos lá. Já até sei como ele vai jogar. É, sabia. É, sabia. Vai ficar flodando. Ele vai, galera. Ele vai. Opa. Beleza. Vamos lá, Sarada. Beleza. Vai. Tá, galera. Eu até então eu tô bem, mano. Vamos. Opa. Vamos. Vai que eu tô bem, galera. Vamos que eu tô bem. Nossa. Tá, mas eu não posso me afobar que esse cara é rank muito acima do meu, galera. Beleza. Vamos lá, Sarada. Vai. Vamos, Boruto. Ô, caraca. Que assiste bom esse Boruto. Ah, esse que quebrou foi esse Rasenga no Naruto, galera. Ele quebra um pouco a visão, mano. Vai, teleporta aí. Vai, pra ver se eu tomo esse dano duas vezes. Beleza. Vem, Sarada. Ai, eu queria ir com a Sarada, galera. Tá, eu tô tentando trocar faz um tempinho já. Beleza. Vamos. Ai. Tá, aqui foi o que eu falei, galera. Você não pode vacilar com um cara desse, mano. Opa. Beleza. Quebrou a defesa. Ai, eu achei que eu tinha pego. Ai, eu tô sem Caminari. Ah, como ficou a vida dele, mano. Ô, mas eu gostei do meu desempenho, galera. Tô jogando contra o cara que é muitos ranks acima do meu. Nossa. Esse Sasuke é muito rápido, velho. E, e, e... E olha isso. Vai, vai. Usa aí pra ver se eu vou tomar dano. Eu não vou tomar dano disso. O cara, ele tá achando que eu sou bobo, galera. Tá. Aqui agora eu vacilei um pouco. Vai. Caraca, essa é a defesa aí. Boa. Finalmente quebrou a defesa, velho. Caraca, galera. Eu tô... Eu juro que eu tô... Eu tô jogando no meu máximo. Ah, ele solta o Rasenga pra... Pra... Tirar minha visão, velho. Tá. Ó, olha isso. Começou a patifaria com o Sasuke, galera. Opa. Ah, eu tô sem as coisas. Veneza. Vai, puxa... Puxa aí, vai, pra eu tomar dois danos. É, não vai ter como, galera. Veneza. Nossa, mas o primeiro round me iludiu legal, velho. Nossa, o primeiro round... Galera, eu vou até deixar essa partida mesmo, eu perdi. Primeiro round me iludiu legal. Mas é isso que eu... É assim que joga um Jonin, né, galera? Não tem como. Não tem como. Ele tá... Não é nem um Jonin normal. Ele tá uns quatro, cinco rancos acima do meu. Mas eu não achei que eu joguei mal, não, galera. Eu não achei que eu joguei mal, não. Nossa, galera. Esse cara aqui, ele é lagado. Eu já joguei contra ele. Ele não é lag de internet. É lag de computador, eu acho. Não sei, de FPS. E ele deve sempre jogar com lag. E ele já é acostumado a jogar com lag. Olha aí, ó. Foi o que eu falei, galera. Eu já joguei contra esse cara algumas vezes, mano. Ele joga lagado. E ele ainda floda muito ninjutsu. Mano, esse cara aqui, mano, é a maior patifaria que eu já joguei, galera. Mentira, eu não vou também dar o rage no cara aqui, não. Mas olha isso. É muito ruim jogar lagado. Porque, ó, ó, aí, ó. Olha aí, ó. Você não sabe o que tá acontecendo, ó. Beleza. E ele vai ainda quebrar minha defesa. Boa. Vamos. Beleza. Tá bom, tá ótimo. Nossa, o pior, mano, é muito ruim. Eu já joguei contra esse cara, velho. Eu não sei se ele faz isso por estratégia, por querer. Porque eu... Ele é a única pessoa que eu já joguei na Storm Connection. Que é desse jeito aí que vocês estão vendo aí, ó. Boa. Pegou o meu ninjutsu. Beleza. Ah, que isso, jogo. Salva nós aí, Mitsuki. Caraca, mas o Mitsuki não salvou nós, mano. Boa. Beleza. Vai. Vai. Tá, salvou ele ali, o Naruto. Salva eu aí, pelo menos, Sarada. Salva nunca, né? A Sarada não salva nada, galera. Nossa, mas olha isso. É muito ruim jogar com o lag, velho. Tá, vou esperar subir mais um. Beleza. Agora eu pego ele aqui desprevenido. E... Vamos. Eu tô sem Caminari agora. Salva nós aí, Mitsuki. Boa. Oxi. Caraca, esse ninjutsu. Pô, esse eu não conhecia não, galera. Tá, ele vai dar aquela flodada aqui nesse ninjutsu dele. Eu sei disso. Vai. Beleza. Tá. Eu tentei... Era pra eu ter usado um ninjutsu, galera. Salva nós aí, Sarada. Beleza. Vamos. Ah, esse Mitsuki aqui, galera. Boa. Será que eu acerto lá? Não. Tá, galera. Eu tô com mais Caminari que ele. Eu acho que eu tenho que puxar enquanto eu estiver com mais Caminari que ele. Agora ele tá com Caminari igual. E ele vai ficar flodando isso daí, galera. Beleza. Ele vai ficar flodando isso daí. Olha lá. Soltou outro. Eu conheço esse cara. Ficou uma falha. Eu já joguei contra ele, galera. Beleza. Opa. Opa. Esse Naruto aqui vai tentar salvar ele. Na real, deu uma salvada. Nossa, mas deu uma baita salvada nele esse Naruto aqui, galera. Vou. Solta aqui o meu ninjutsu. Vai. Vamos. Boa. Boa, moleque. Cara. Mano, é muito difícil jogar com esse lag, galera. É muito difícil. Eu não sei como ele consegue, mano. E eu, de verdade, não consigo saber se isso é estratégia ou o que que é. Vai. Solta a sarada. Boa, sarada. Agora solta o Mitsuki. O Mitsuki não salvou um a eu até agora, galera. Boa. Caraca, beleza. Ele acertou aqui o ninjutsu em mim. Mas ele tá sem... Ele tá... Boa. Ele tá sem caminari, galera. Beleza. Tá. Eu quero mudar pra sarada. Vem, sarada. Beleza. Agora eu viro aqui a sarada, galera. Nossa, ele conseguiu defender. Ele tá ligeiro. Tá. Esse daqui eu vou usar o completo. Ah, pegou eu. Boa. Não, tá ótimo, galera. Tá ótimo. Mano, olha isso. Pior que até as skills saem no cycle lag. Vamos. Tá. O Lee, ele vai até lá, galera. E esse Lee quebra a defesa. Isso que é o pior de tudo. Ele vai ficar fazendo isso, né? Ele vai. Ele vai, galera. Ele vai. Ele vai. Ó, eu vou levantar. Ele já vai soltar de novo aqui, ó. Foi... Ó. Ele faz... Ele me obriga a gastar a Kaminari, galera. Ó lá. Ele joga desse jeito, galera. Ele vai fazer de tudo pra ficar... Plodando essa merda aí. Peguei... Ah. Salva nós aí, Mitsuki. Ah, galera. É ridículo o jeito que esse cara joga. Ele tem lag e ele joga ainda flodando, mano. E eu digo mais. Eu acho que a estratégia é dele, galera. Eu acho que a estratégia é dele jogar lagado. Porque a internet dele é verde... Mano, é azul da azul. É a melhor internet. Não tem sentido ele ser tão lagado assim, mano. Não tem sentido. Porque eu acho que se fosse lag de computador... Ia travar o... Não. Eu acho que ele não ia conseguir jogar. Não sei. Não sei explicar. Mas, ó lá. Ele vai soltar esse... Esse jutsu aí de fogo aí. Soltei até a sarada lá pra... Ai, troquei pro errado. É assim que ele joga, galera. É assim que ele joga. Vai ficar flodando agora com esse... O Naruto aí... Vai carregar o jutsu. Vou soltar isso também. Olha lá. Floda isso. Vamos soltar lá o Boruto. Vamos ver se o Boruto derruba ele. Vamos. Já defende. Isso aqui eu sabia. Peguei? Peguei. Boa. Tá, galera. Com ele tem que jogar bem na defesa aqui mesmo. Vamos. Beleza. Opa. Tá. Pelo menos eu tô acertando ele aqui. Ai. Vai. Vamos. Ele vai soltar esse Naruto aí. Derrubei. Agora é a hora. Vamos. Boa. Tá, galera. Eu vou tentar tirar aqui o máximo de vida dele. Boa. Boa. Vai. Tá. Não deu pra pegar, mas tá ótimo, galera. Vamos. Tá. Beleza. Ele pegou. Mas não tem problema não, galera. Nossa. Olha lá. Ele tá. Ele tá floodando esse Jutsu aí, ó. Ele soltou o Rock Lee. Olha aí. Ele vai. Ele vai floodar de novo aquele Jutsu, galera. Fica vendo. Ele tá sem Caminari. Olha lá. E eu não consigo ir pra cima. Caraca. Caraca. Isso é muito ruim, galera. É muito ruim jogar desse jeito, velho. Opa. Ah. Caraca. É muito ruim, galera. E se eu ficar com a sarada, eu acho que eu não ganho não, mano. Eu vou ter que... Na primeira oportunidade, eu vou tirar a sarada. Vamos. Boa. Beleza. Que isso? Boa. Boa. Vamos. Beleza. Boa. Ganhei com a sarada, galera. Quem disse que eu não ia ganhar com a sarada? É. Foi eu, né? Boa. Ganhei com a sarada numa partida horrorosa, galera. Uma partida horrorosa. Até peço desculpa, mas isso daqui é uma partida horrorosa, rapaziada. Mais uma vez, o nosso Borutinho vai evoluir. E dessa vez, galera, é esse Boruto aqui. Ah. Agora é do Exame Chunin. Naruto? E Sasuke? É do filme, galera. É do filme. É verdade. Quando eles lutam contra o Momoshiki, mano. Pô, da hora, da hora. Agora eu não posso reclamar, galera. Agora eu tô com uma equipe bem absurda. Eu não posso reclamar. Então vamos procurar mais uma batalha ranqueada. Nossa, rapaziada. Achei aqui um cara, mano. Pra jogar contra aquele general Chunin. Um rank acima do meu. E a equipe dele é forte. Porque a Kurenai tá bem meta desde que ela chegou. E a Hinata, mano. A Hinata é muito boa. E a Sakura é um dos melhores assist, na minha opinião. Mas eu não posso reclamar. Porque o meu time é bom. Eu nunca joguei com esse Boruto. Tudo que ele tá nível 1. Mas o Naruto e o Sasuke, galera. Dispensa comentário. Por que dispensa comentário? O que eu faço daqui, ó. Viu? Eu tentei fazer algo que não deu muito certo, né? Mas beleza. Opa! Gasta muito... Ah, beleza. Entendi. Pega aí, Naruto. Muda pro Naruto. Era pra ter mudado pro Naruto bem antes. Beleza. Vamos. Nossa, olha a velocidade da Hinata, galera. Isso é bem absurdo. Boa, Naruto. Salvou nós aí, Naruto. Boa, Naruto. Nossa, como tá voltando rápido. Ai. Beleza. Nossa, essa Kurenai como assiste aqui, galera. E essa Sakura aqui é bem absurdo como assiste, né? Boa. Vamos. Ai, aqui eu vacilei. Vamos, Naruto. Vamos, Sasuke. Vai. Nossa, esse suporte da Sakura vai até... Eu esqueci desse pulo, mano. Caraca, eu esqueci desse pulo, velho. Vamos lá, Naruto. Nossa, é essa Sakura aqui, mano. Beleza. Mas esse Boruto aqui é muito bom, galera. É que eu não posso afobar contra a Hinata, né? Contra a Hinata eu não se afobo, galera. Que nem é. Beleza. Agora dá pra dar, né? Vamos, que agora... Boa. Salva nós aí, Sasuke. Pelo amor de Deus. Salva nós aí, Boruto. Boa. Vamos. Ai. Beleza. Peguei no Rasengan. Eu acho que eu vou dar uma igualada no round, hein, galera? Ou não, hein? Tá difícil esse round, mano. Tá. Eu não vou mentir com esse round aqui, galera. Tá bem difícil, não, mano. Eu vou falar pra vocês que esse round aqui tá... Tá um embaçado do embaçado. Mas eu garanti. Mas eu garanti. Eu tive que dar uma trajardada. Não vou mentir que eu tive que dar uma trajardada, mas eu garanti, mano. Segura aqui. Vai lá, Naruto. Opa. Vamos, Sasuke. Beleza. Ai. Ah, tem que tomar cuidado com esses oito trigamas dela aqui, galera. Vamos. Beleza. Vamos lá, Naruto. Beleza. Beleza, Sasuke. Boa. Tá, galera. Agora é a hora de eu dar a igualada no round, mano. Tá. Agora é a hora de eu dar a igualada no round. Salva nós, Boruto. Boa, Boruto. Vamos. 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 Vamos, 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 Naruto. Ai. Era pra eu bater, não era pra eu fazer isso. Boa, Sasuke. Beleza. Tá. Pelo menos eu continuei batendo ainda, galera. Nossa, quase pegou. Tá, ganhei. Uf. Caraca. Ô. Mano, batalha contra a Hyuga é muito rápido, mano. É muito rápido. Finalmente, chegamos no último Boruto do jogo. Boruto Karma. Pô, dessa vez tem que ter a Sarada. E eu vou puxar o Kawaki, galera. Não teve nenhum Kawaki até agora no jogo. Então, eu vou puxar o Kawaki dessa vez. Eu acho que assim tá legal. Tá uma equipe bem boa. Pô. A melhor amiga do Boruto. E até então, até a parte do anime. O irmão do Boruto. Vamos ver no que isso daqui vai dar, porque eu vou pra última batalha ranqueada do vídeo, hein. Vamos lá. Nossa, vou jogar aqui contra um cara, mano, que tá com um time muito absurdo. Porque esse Kawaki, vocês viram já que é chato. O Itachi é chato. E o Kisame é um dos melhores suportes do jogo. Mas eu não posso reclamar, porque o meu time é meta, galera. Meu time é um time bem meta. Tanto que eu já sei jogar um básico aqui, ó. Eu vou pular aqui, ó. Ah, é aquele mesmo cara que tem um lag. Caiu. Caiu, família. Caiu, moleque. Ih, caiu contra a Team Girl de novo. Galera, eu vou aceitar, porque eu gostei muito de jogar contra esse carinha. Eu não sei se é homem ou mulher, mas eu gostei muito de jogar contra essa pessoa. E ele joga muito bem, ou ela, né. Essa pessoa joga muito, muito, muito. Tipo, pô. Então eu acho que é legal ter uma batalha de alto nível. Mas, ó. Já vou chegar pulando aqui e solto o Kawaki, que vai soltar aquele negócio. Já vim aqui com a Sarada, que pode soltar isso. E... Opa. Tá. Kurenai não vai pegar dessa vez não, hein, Kurenai. Beleza? Toma. Tá, galera. Já gastou todo o Kaminari. Beleza. Ih, vamos pra cá. Eu vou tentar bater até o Boruto voltar. Ai. Eu tenho esse mini problema com a Sarada de não conseguir completar o combo, galera. Não sei por que eu tô com isso. Eu vacilei. Salva nós aí, Boruto. Salva nós aí, Kawaki. Boa. Eu não queria ter gastado o Kaminari, galera. Porque que nem ela, gastou todo o Kaminari dela. E agora eu posso dominar partidas com os Kaminari, né? Tipo, que nem aqui, ó. Ó. Ai. Vamos. Vai, Sarada. Beleza. Peguei. Ufa. Eu tô querendo ver isso daí faz mó tempo, galera. Eu amo esse Ultimate Jutsu, mano. Tô querendo ver pra mó cota. Ó. Esse é muito lindo, galera. É um dos meus favoritos do jogo. Porque, tipo, ele não é tão bonito, não é tão, tipo, tão dos efeitos especiais. Mas o jeito que o Boruto vem batendo, trocando os clones, lembra muito o Naruto do clássico lutando. Então fez eu acabar gostando desse... Desse Jutsu. Vamos lá. Acertou a Sakura. Gastou já uma... Já vai gastar outra, então. Se gastou aqui com aquela... Beleza. Tá. Vai ficar sem Kaminari já? Tá. Agora que tá sem Kaminari... Aqui eu brinco, galera. Ó, aqui eu brinco, galera. Errou o time. Opa. Salva nós aí, Boruto. Boa, Boruto. Boa. E eu já vim pra sarada. Dá aqui esse Shidori. Boa. Já vamos... Ah, eu não consegui mudar pro Boruto, galera. Ah, mas aqui fez a... Oh. Fez a boa demais, né? Vamos, Boruto. Eu quero mudar pro Boruto. Quero mudar pro Boruto. Ah, eu não consegui mudar pro Boruto. Beleza. Ah, então vou... Ah, eu queria encerrar pelo menos com o ultimate da sarada, mas não deu tempo. Pô, foi uma batalha rápida. Lutar contra esse carinha é uma batalha sempre muito rápida. Ele é muito porradeiro, mano. Ele é muito porradeiro. Eu gosto muito de jogar contra esse cara, mano. De verdade, eu acho que foi uma das pessoas que eu mais gostei de jogar, porque ele joga muito bem. Então tem que jogar prestando muita atenção e ele pega um time muito rápido, cara. É uma das melhores pessoas pra jogar Naruto, é a pessoa que joga assim, mano. Só que vai pra cima, tá ligado? Pega time rápido e vem pra cima. Muito melhor do que ficar spamando ninjutsu, na minha opinião. Mas bom, rapaziada. O nosso evoluindo com o Boruto chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta o próximo personagem pra ter. Se gostou, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal, que o YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, posto dois vídeos por dia, assim você não perde nenhum. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis!